Olha, eu não tô aqui pra forçar nenhuma situação, mas eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Eu só peço a sua amizade, Carlos. Aliás, eu não me sinto com direito a qualquer outra coisa. Se por acaso, pareceu a você como pareceu a Joyce, que os meus sentimentos eram diferentes, me desculpe. O sinal amarelo que as palavras da Joyce acenderam em você, há muito tempo que tá aceso em mim. Na verdade, eu tive uma fogueira aqui dentro, desde que eu te vi pela primeira vez. Foi um custo apagar as labaredas. Apagou? As labaredas apaguei. Ficaram as brasas. Não é aquele fogaréu, mas esquenta aí, se alguém soprar... Eu queria que a nossa situação fosse diferente. Eu também. Helena, compreenda, eu não podia procurar você sem falar da visita que a Joyce me fez, da conversa que a gente teve aqui. Ela me pediu segredo. Então, tinha que partir dela, contar tudo pra você. Me incomodou muito... Ficar esse tempo todo, eu não digo fugindo, mas... Ficar evitando encontrar você. A mim incomodou e feriu bastante. Você tem todo o direito de não me perdoar. Mas é que... Eu não sabia o que dizer. Não, não é isso, não é isso. Eu sabia o que dizer, eu sempre soube o que dizer, desde que eu te conheci. Mas eu não podia dizer. Não posso dizer. Eu compreendo. Carlos, desculpe, a Yara tá dizendo que eu não tenho sala, um cantinho meu, é só um perdão. Ju, eu já vou falar com você. Pesta é Helena, Ju Leica, minha sogra. Prager. Não te chamo de sogra, que eu me sinto uma jararaca. Oi. Desculpe, eu realmente não sabia que... Que engraçado. Mas parece que eu conheço você de algum lugar. Você não me é estranha. Como é que é seu sobrenome? Seu nome de família, como é? Soares. Do Soares da Vonseca? Do embaixador Danilo Soares? Prazer. Imagina, embaixador, não. Eu sou apenas Soares, de uma família do interior de São Paulo, bem modesta. Ah, desculpe mesmo. Eu realmente não tinha percebido, Carlos. Depois a gente resolve. Eu espero você pra resolver essa história da sala. E aí? Yara, ele tá com um cliente. Você não vai acreditar, mas isso aqui não é sempre assim. Eu atendo minhas clientes com calma, sem interrupção. Não sei o que aconteceu. Eu acho que hoje é um dia atípico. A começar pela minha presença. Mas, Helena, eu quero muito conversar direito com você. Marca uma hora no outro lugar. Vou marcar. Que não prejudique seus compromissos profissionais e familiares. Mas marca com antecedência, hein? Porque eu só estou disponível de segunda a domingo, 24 horas por dia. Não, não preciso de uma sala muito grande. Só um lugar que tá bom. Um sofá, uma mesa, uma poltrona. Há um móvelzinho lindo que eu vi num antiquário, cheio de gafetinhas, que dá perfeitamente pra colocar meus vatulaques. Uma simpatia, sua sogra. É, ela não tem medidas, não tem muita noção de disciplina, de ordem. Mas é uma bela mulher. Tá passando por uma fase muito difícil e nós aqui da clínica resolvemos ajudá-la, dando uma ocupação, alguma coisa pra ela fazer. Que bonito. Você sabe que não há sentimento que me comova mais do que o da solidariedade. Mais ainda que o do amor. Porque aquele que é solidário não pede nada em troca. E aquele que ama, pede. Pede pra ser amado também. Eu não sou uma bela mulher, mas também tô precisando urgentemente de uma ocupação. O Assunção disse que eu devia fazer congelados, costurar, quem sabe até lá vai passar pra fora. Mas eu tô correndo atrás de outras coisas menos escravizantes. Helena. Eu estou tentando ser feliz. É um direito de todos. Mas está muito difícil. Eu também nunca tive nada fácil. E outra coisa, eu tô acostumada a perder. Mas principalmente acostumada a esperar.